Quais são os pontos vulneráveis do novo traçado do Complexo Severo? E você, já passou por lá? Então, pegue uma carona comigo e conheça alguns detalhes. Canal Drone do Vale, piloto Vanderlei Amuri. Olá pessoal, seja bem-vindo. Retorni mais uma vez no novo traçado do Complexo Severo que foi liberado no dia 10 de outubro. À direita do vídeo, o traçado antigo e este abaixo, o novo traçado, que pertence ao lote 3.1 da duplicação da BR-381 em Antônio Dias, Minas Gerais. Farei um trajeto completo misto com imagens aéreas e imagens de solo, para que você que ainda não conhece, passe a conhecer de maneira mais detalhada. Tivemos um acidente recente neste novo traçado, que provocou a interrupção nesse sentido que o drone está percorrendo. No detalhe, o local onde ocorreu o acidente. Neste exato local também, é onde a pista tem uma mudança de uma faixa para duas. Note que a pista contrária, que é o sentido BH Vale do Aço, possui um quebra-molas, para redução de velocidade. A pista reduz o número de faixas para uma, o que pode ocasionar uma retenção de veículos. Nesse ponto, deve-se redobrar a sua atenção. Faremos a gola e mais de solo. É notável que as duas faixas de rolamento nesse sentido, são muito amplas e seguras, mesmo sendo em uma curva em S. As ultrapassagens são realizadas com muita segurança. As sinalizações horizontais e verticais estão presentes orientando todo o percurso. Acredito que o acidente mencionado anteriormente tenha acontecido por alguma negligência. Estamos agora passando no novo viaduto sob a ferrovia da Vale. O antigo viaduto, no antigo trecho, o motorista passava de baixo. Apesar de ser também em curva, a segurança ficou bem notável. Após o viaduto, este lado da rodovia passa a contar com três pistas de rolamento, com um pequeno aclive. Essa parte do traçado, apresenta curvas bem suaves e com barreiras New Jersey fazendo a separação das pistas, assim como em todo o trecho duplicado. Já neste ponto, começa a sinalização de quebra-molas à frente, para redução de velocidade obrigatória. Vocês vão notar que, mesmo com diversas placas de sinalização indicando o obstáculo, a pista é palco de diversas frenagens bruscas, mostrando claramente a inobservância dos dispositivos de segurança da via. Esse quebra-molas foi colocado em função de redução de três faixas nesse sentido, para apenas uma faixa na pista de rolamento. Já a partir desse ponto, o estreitamento da pista dupla é ainda maior, com a falta de acostamento nos dois sentidos. Essa situação persiste até o encaixe com a pista antiga um pouco mais à frente. Neste local, faremos o retorno do nosso veículo e faremos o sentido contrário. O motorista que fizer este percurso, sentido Belo Horizonte-Vale do Aço, deverá estar atento à sinalização provisória que está presente neste local, para não confundir com as indicações de desvio. É recomendável a redução de velocidade neste local, para garantir a sua própria segurança e a dos outros. Mais uma vez, usarei a imagem do solo, para mencionar os detalhes do sentido contrário. O início do trecho contrário, possui as mesmas características do trecho final que eu mencionei anteriormente. O estreitamento da pista é o que chama a atenção, juntamente com placas de desvio que devem ser consideradas com afinco, principalmente esta, que informa um desvio à direita. O motorista vai encontrar barreiras New Jersey no centro da pista, e acessar a outra pista com mais faixas de rolamento, até a saída das pontes sobre o Ribeirão Severo. Quero aproveitar a oportunidade, e mandar um abraço para alguns inscritos do canal. Um abraço para a Nalva. Nalva é uma brasileira que mora na Holanda. O canal dela sou mais 50. Está sempre nos prestigiando com os seus comentários. Um abraço também, para os amigos Edmar Rodrigues, César Cruz e Ronaldo Dias. Pessoas que visitam e comentam no canal assiduamente. E ainda um abraço também, para o inscrito Ricardo Martins, de João Molevade, que sempre contribui com informações bastante técnicas. Um abraço Ricardo. Este lado da rodovia, apresenta duas faixas de rolamento em um declive bem suave. Estou aproximando-me dos viadutos sobre a ferrovia da Vale, e por serem curva, recomenda-se reduzir um pouco a velocidade, apesar de estragédias transmitir uma boa segurança. Como informado durante o traslado do outro lado da pista, as sinalizações horizontais e verticais estão bem presentes. Uma atenção especial nas placas de advertência de estreitamento de pista à frente. Estou me aproximando da saída das pontes em S novamente, e temos um ponto de retenção em função da recuperação do trecho antigo pelo Exército Brasileiro. Conforme mencionado, chegamos ao ponto de estreitamento da pista. Recomenda-se manter o veículo à direita para evitar transtornos ou envolvimento em algum acidente. Note que os veículos à esquerda estão acelerando para forçar a entrada na outra pista. Um quebra-molas foi adicionado para forçar a redução de velocidade. Toda atenção nesse ponto é recomendado. Voltamos novamente para as imagens aéreas. Esses veículos que estamos vendo nas imagens estão percorrendo o sentido Vale do Aço, Belo Horizonte. Infelizmente, devido ao acidente informado no início deste vídeo, esse sentido foi desviado para o traçado antigo, até que alguma melhoria seja realizada. Chegamos ao final de nosso translado. Se você gostou, dá o like. E se ainda não se inscreveu, este é o momento, ok? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus